Amigos do meu canal e do youtube, e aí tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais Pessoal, hoje eu estou aqui pra fazer mais uma série de frutos do cerrado pra vocês Hoje eu vou estar mostrando pra vocês três frutos raros, pessoal que as vezes a pessoa encontra eles mas não sabe que eles são comestíveis Agora, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó o maracujazinho do cerrado maracujaz do cerrado essa planta, pessoal, não é plantada ela nasce no cerrado você sempre encontra elas em alguns lugares olha olha o que é fruto essa, na verdade, eu plantei, mas ela não é plantada eu fiz suco do fruto e plantei esse pé aqui ela dá uma linda flor agora não tá de flor, tá de frutos mas eu tô mostrando pra vocês os frutos ele vai crescer bem mais do que aqui e ele pra comer ele é bem azedinho não é gostoso não mas pra fazer um suco dá um suco delicioso esse é o primeiro fruto o nosso maracujá nativo do cerrado o segundo fruto é a nuna pimentosa que é esse fruto aqui, ó essa plantinha aqui do cerrado ela também é nativa do cerrado ela não é plantada e ela dá essas frutas aqui, ó muitas pessoas conhecem como jaca do cerrado mas o nome dela é a nuna tormentosa esse é o nome científico dela é a nuna do cerrado olha os frutos quando eles estão maduros eles ficam amarelinhos esse é o pé dela da nuna tormentosa a nuna tormentosa é um fruto bem agradável ela é um fruto que você vai encontrar só no cerrado ela é nativa do cerrado mas dá pra tá fazendo mudas fazendo nova plantação das sementes essa é da família da jaca da pinha, da panã é a nuna tormentosa quando ela tá madura ela fica amarela, pessoal porque os frutos ainda estão verdes e por último eu vou mostrar pra vocês esse outro delicioso fruto que é a melancia da praia olha só que delícia ele é um frutinho delicioso, pessoal é um frutinho pequeno o pé também é de baixa estatura como vocês podem estar vendo por aqui onde eu moro no cerrado é um fruto raro de se encontrar aqui na minha terra eu só encontrei esse pé até hoje não sei se tem mais por aí mas não encontrei olha quando ela tá madura ela é assim, pretinha existe dela amarela só que aqui pra mim tem dessa preta ela fica pretinha assim aí muita gente chama melancia da praia melancia do cerrado melãozinho do cerrado essa fruta ela é rara, pessoal é muito difícil ser encontrada quando ela tá com os frutos pretos assim pode ser colhido e degustado olha por dentro como ela é você come essa semente e essa pulpa aqui então, pessoal é isso que eu queria mostrar pra vocês essas frutas espero que vocês possam gostar do vídeo quem gostar e não é inscrito já se inscreva no canal deixa like deixa comentário aí pra mim ative o sininho pra receber as notificações tchau, pessoal beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo veja o vídeo inteiro aqui a fruta tá verde e quando ela tá preta assim, ela tá madura no ponto de ser consumida é pequenininha assim o pé a folhinha do pé é essa aqui, ó ele tem espinhos por todo o pé uns espinhos e até o próximo vídeo